Fala aí Tricolada, tranquilinho? Vamos para mais um vídeo hoje, vídeo maneiríssimo, feito com carinho para vocês, então se liga nas informações, porque tem mais desconto e o desconto chegou para a rapaziada do sócio futebol, então se você é sócio torcedor da área do futebol, você também será beneficiado com os descontos para manter a rapaziada associada ao Fluminense, para não haver uma saída de sócios, que o Fluminense, segundo o Mário Bittencourt, numa entrevista ele falou que a única renda que o Fluminense tem no momento é com sócio torcedor, não está entrando em bilheteria e outras fontes, infelizmente é somente a gente para segurar o Fluminense nesse momento difícil de paralisação do futebol nacional e o Mário, com a sua diretoria, está fazendo o possível e impossível para manter a rapaziada como sócio, então tem desconto para o pessoal da área de futebol. Lembra no vídeo anterior que eu falei que o pessoal que frequenta as Laranjeiras teria desconto de 15%, os sócios que frequentam a sede, e a sede como vocês sabem está fechada. E ele estava estudando um desconto para a rapaziada do sócio torcedor, então o desconto já saiu, vou adiantar aqui para vocês no canal, tá? Já que eu vou adiantar, vai lá, deixa um like, curta o vídeo, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, porque aqui é vídeo todo dia, estou trabalhando aqui para mandar informações para vocês, beleza? Então vamos lá ao benefício para a rapaziada que é sócio torcedor, agora chegou a sua vez, o Mário estudou lá com a diretoria, um modo de beneficiar a rapaziada que é sócio torcedor e que se manteve fiel durante esse período de paralisação, então vamos lá. Lembrando que vai valer apenas quando a bola voltar a rolar, não tem jogo, não tem como receber esse tipo de benefício, mas vamos lá, a sua categoria de sócio torcedor é de 50%, você vai ter o benefício de um ingresso de graça em jogo de mando de campo do Fluminense. Já a rapaziada da modalidade 100% terão direito a bilhete adicional, então rapaziada o benefício é esse que a diretoria estudou e vai implementar a partir de agora. Outra coisa interessante, lembra que numa das coletivas ele falou que ia ter um sistema de pontuação, que você comprando produtos do Fluminense ou indo aos jogos, comprando ingresso, pontos, se você ia somando pontos para depois trocar por um benefício lá para frente? Todo mundo sabe que o novo sistema de sócio torcedor, novos planos de sócio torcedor foram adiados devido a paralisação, foram empurrados lá para trás. Então passou, segundo o Mário, a ser no segundo semestre do ano de 2020. Pois bem, está valendo nesse momento, ele falou isso na coletiva, que está valendo já o sistema de pontuação, você vai comprando produtos, você vai somando pontos no Fluminense. Então, ele falou que essa pontuação durante esse período de paralisação será dobrada, então isso também vai valer depois quando a bola voltar a rolar, se você mantiver pagando em dia com as suas mensalidades todo mês certinho ali. Então rapaziada, então já é mais um benefício, eu dou até um conselho para o Mário Bictoncourt estender isso também para os uniformes, lançar imediatamente os uniformes, bota aí na rede, no online para vender para rapaziada. Aquele que for sócio, dá um desconto de 20%, um desconto dobrado, porque se você comprar agora, por exemplo, eu sou sócio torcedor, se for comprar uma camisa nova do Fluminense, eu tenho um desconto de 10% por ser sócio. Já que está dando um desconto, um ingresso, dando um ingresso a mais, dobrando a pontuação para sócios, dá um desconto de 20% para quem comprar a camisa pela internet durante esse período de paralisação. A minha ideia é essa, seria muito bom a diretoria implantar também, lançar logo esses uniformes, deixar a festa de lançamento para uma outra oportunidade, lançar logo na internet para a rapaziada comprar o uniforme novo do Fluminense online e para quem for sócio e se mantiver aí fiel às mensalidades, ganhar um desconto de 20%, é uma boa medida aí, vai incentivar mais ainda a rapaziada a comprar um ingresso. Lança logo esse uniforme aí que eu estou ansioso para ver essa camisa na minha mão. Outra coisa, ele falou que a rapaziada que estiver firme e forte aí com o sócio torcedor, vai ter uma placa móvel atrás do gol, ali no setor sul, onde fica a massa da torcida do Fluminense, onde o nome do sócio será exibido. Estou na bola, claro, vou estar a rolar. É rapaziada, vamos fazer, vamos manter esse esforço aí de continuar sócio do Fluminense para quem é ou até para quem não é, se tornar sócio nesse momento difícil, é hora da gente se unir e fazer números aí ao Fluminense, o número de associação aumentar cada vez mais para ajudar o Fluminense nesse momento difícil que o Fluminense se encontra. Com palavras do Mário, vou dizer aqui para vocês, abrindo um aspas para ele, ele disse que o sócio torcedor é a única receita recorrente do clube e será fundamental para o andamento das atividades e pagamento de salários de jogadores e funcionários. Então rapaziada, se você é sócio, se mantém sócio, aproveita aí, quando a bola rolar você vai ganhar seu ingresso adicional, vai ganhar seus pontos adicionais, se mantém sócio porque é a única fonte de renda no momento para o Fluminense. Bom, brasileirão, não tem como receber dinheiro de TV porque não começou. E o estadual, todo mundo sabe que foi parado o pagamento aí pela emissora que tem o direito de transmissão. Vamos lá para outra notícia, eu vou falar do GUM, guerreiro, deu pancada no escudeiro. Vamos abrir aspas para o GUM. O GUM disse que ele falou sobre a renovação de contrato dele com o Fluminense e por que não foi para frente. Ele disse que ele pediu um ano, dois anos de contrato para o Abad e o Abad apenas ofereceu um ano e não houve uma contraproposta. O Abad deixou quieto e depois o Abad trouxe um outro zagueiro para a posição dele e ele viu que a coisa não ia se firmar. Aí o contrato dele acabou e ele teve que sair do Fluminense e disse que chorou muito, sofreu muito. Diz que foi sofrível quando ele enfrentou o Fluminense pela primeira vez. eu acho que ele estava jogando pela Chapecoense, disse que o Fluminense deve dinheiro a ele e ele procurou o Abad na época. Ele ainda não falou com o Mário porque ele não quer confundir as coisas, porque ele disse que o Mário Bittencourt é muito amigo. Também disse que o Mário não o procurou e ele pensa em entrar na justiça, mas antes ele vai falar com o Mário. Então vamos ver se eles chegam a um acordo aí. O Fluminense ainda deve dinheiro ao GUM. E o GUM tem o desejo de um dia voltar ao Fluminense para encerrar a carreira no Fluminense, ou pelo menos fazer um jogo de despedida. Eu acho que o GUM merece, é ídolo de muita gente, eu gosto muito do GUM. E o Mário aí que chega em um acordo com o GUM para pagar o dinheiro que o Fluminense deve a ele, porque pelos serviços prestados, o camarada é bicampeão nacional, merece um pouquinho de respeito e até o momento, olha quanto tempo o GUM saiu do Fluminense e até o momento não entrou na justiça contra o Fluminense. Então é um cara que merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho por entender a situação financeira que o clube está passando e quer negociar com o Mário e que eles chegam em um acordo. Bem, rapaziada, segundo o site UOL, ele fez um levantamento se utilizando do site Transfer Market sobre os jogadores mais valiosos do elenco atual do Fluminense. Ele pegou cinco nomes e desses cinco, os três primeiros são de Xerém. E quanto esses jogadores estão valendo? Lembrando, segundo o site Transfer Market. Rapaziada, isso não é o que a diretoria pensa, o que nós pensamos sobre esses jogadores, mas é interessante trazer isso para vocês. Tá aí, Marcos Paulo valendo 11 milhões de euros, Evan Wilson valendo 4 milhões e meio, Miguel 3 milhões e meio, o Nino 2 milhões e meio de euros e o Ganso valendo 2 milhões de euros. foi o levantamento que o site Transfer Market fez e o site UOL publicou na data de hoje. Outra notícia interessante, veio do jornal O Dia, interessante e ruim ao mesmo tempo, veio do jornal O Dia. O Fluminense está devendo as parcelas da compra do Pacheco junto ao Sporting Cristal do Peru. O Fluminense pagou 700 mil dólares pelo Pacheco, um total de 2 milhões e 800 de reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador a serem pagos em 10 parcelas. O Fluminense ainda não pagou nenhuma parcela, mas segundo o site Saudações Tricolores, eles procuraram a diretoria e a diretoria falou que está em vias de resolver o problema, já negociou com o Sporting Cristal, já está tudo resolvido e que os valores serão pagos. Menos um problema, o garoto é bom de bola, é muito útil e não custou caro não, 700 mil dólares, 2 milhões e 800, vale muito a pena. O Fluminense tem que pagar, porque daqui a pouco cria-se uma bola de neve e não tem como resolver esse problema depois. Um jogador que for um valor baixo, 700 mil dólares, daqui a pouco está valendo, custando milhões, porque o Fluminense parou de pagar. Então está tudo resolvido, Saudações Tricolores foi lá, investigou, perguntou à diretoria e a diretoria disse que o acordo está por detalhes. Então é isso aí, chegamos ao final do nosso vídeo, agradecendo muito a sua atenção, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, estamos juntos para o que der e vier. E olha, domingo, 10 horas da noite tem a nossa live, conto com a presença de vocês domingo, 22 horas da noite. Beleza? Tamo junto, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fui! Abertura Valeu, valeu, contigo, valeu, contigo.